E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Europa Universalis 4 aqui com os bizantinos. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, já vai deixando aí seu like, tá? Isso é muito importante. Esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos que estão assistindo demais mesmo aqui no canal, tá, galera? Rumo aí a 100 mil inscritos e, senhores, é o seguinte, tá? A gente vai aqui agora começar uma guerra contra os mamelucos que está numa situação muito favorável aqui pra gente. A gente está aqui com a vantagem de ter Karakonuki, que é um rival dos mamelucos, no nosso lado. A gente tem aqui todas as cores de reconquista da Síria pra pegar. A gente tem uma revolta acontecendo neles também, o que me ajuda bastante. E não só isso, a gente também dominou aqui no último, na última guerra contra eles, um forte da fronteira, o que também nos ajuda bastante. O problema é que os mamelucos também não perderam tempo durante esse tempo, né? E eles aumentaram bastante seu domínio, né? Eles cresceram um pouco pra cá e tudo mais. Enfim, fizeram um bom fuzuê ali. O que eu poderia fazer aqui, então, galera, era o seguinte. Eu vou ver se compensa, talvez, a gente contratar alguns mercenários no meio da guerra, tá? Pode ser interessante contratar mercenários de infantaria, que é uma dica que vocês me deram. Porque os mercenários, quando eles recuperam o main power, se eu não me engano, eles recuperam o main power mais lentamente, porém, eles não gastam o seu main power nacional, tá? Você está pagando mercenário pra isso, por exemplo, não gastam o main power nacional, né? Então, o que acontece? Se eu contratar eles em infantaria, que é a linha de frente que mais morre, eu posso economizar bastante main power, tá? Isso pode ser bastante interessante. Mas, enfim, eu estou tentando também pegar aqui a nossa instituição, que, mano, falta muito dinheiro ainda pra pegar ela. É muita grana mesmo. Inclusive, eu já consigo até mesmo pegar uma tecnologia militar, tá? Porém, eu não estou muito afim de pegar ela, porque eu vou pagar muito mais caro. Apesar de melhorar bastante a nossa eficiência militar, que poderia vir ajudar na batalha contra os mamelucos. Mas vamos lá, então. O meu trusco com os mamelucos acaba em dezembro, né? Ainda tem um tempo, na verdade. Eu vou deixar eles aqui treinando ainda, pra falar a verdade. E a gente também está fazendo alguns cores, né? A gente está com pouca revolta, na verdade. As revoltas aqui tem uma revolta em 1, e não é 1 da Europa, é o 1 dos Balcãs que está aqui nessa região, porque está sendo convertido, né? A gente está fazendo uma conversão gigantesca agora, religiosa, que está bem bom, na verdade. Vai me ajudar bastante. E, além disso também, eu acho que uma coisa interessante da gente fazer seria a gente já ativar os fortes pra eles ficarem inteiros, tá? Os meus fortes aqui já ficarem inteiros já, com os Gerson lotados. Porque quando a gente começar a guerra aqui, ó, dá pra ver que a galera já está pesada aqui, né? Inclusive, o cara com o Lu, que é o nosso aliado de guerra, eles têm 25 mil soldados e uma quantidade exorbitantemente grande de manpower, tá? Eles, na verdade, são um dos caras no mundo que tem mais manpower reservado. É, de fato, eles estão aqui, ó, logo atrás da Dinamarca. Então, mano, estamos bem, tá? Sendo assim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, tá? A gente também vai preparar aqui minha marinha pra gente já começar a planejar a nossa invasão, que não deve ser muito complicada, falar a verdade pra vocês, tá? Acho que a invasão nossa aqui vai ser bem tranquila. A marinha deles é muito fraca, então tá suado. Ok, senhores, estamos prontos agora pra começar a invasão. E é o seguinte, eu vou começar a guerra na defensiva, exatamente. Porque eu quero ver como, primeiramente, o cara com o Lu vai reagir aqui contra os mamelucos. E eu tenho dois fortes que estão em posição de vantagem. Tinha nesse aqui que está em Grasslands, o outro está em Highlands, que é bastante interessante porque me dá vantagem. Antes também, os generais que eu estou usando aqui são generais de ponta, tá? São generais foda pra caramba. Então, eu imagino que a gente está bem de boa nesse ponto, certo? Vou pegar esse cara aqui, que esse cara é melhor de combate que o outro, tá? Ele tem 4-3, né, de Fire Shock. Mas, enfim, vamos lá então, vamos começar essa parada e vamos ver como é que vai ser o negócio, tá? Mas, chamando o cara... E se eu der território pra Caracurú, ele não aceita, velho. Ele não aceita. E eu já vou declarar a guerra tentando pegar uma região muito próxima, né? Que seria Cônia aqui, por exemplo, alguma região assim. Acho que é interessante. Inclusive, eles são aliados de Rejás, Marrocos, Tunísia e Hormuz. Então, eles são aliados de bastante gente, tá, galera? Não é um negócio assim tão simples, não. O bom é que a Crimeia tem uma quantidade de exército razoável e eles vão vir pra guerra também. A Círia tem 1k só, tadinha. A Círia tá fodida, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos começar essa parada. Eu vou começar avançando um pouco, pra falar a verdade pra vocês. Vou começar avançando um pouquinho aqui e tal. Vamos ver como é que vai ser. O Caracurú já tá chegando ali com seus maravilhosos carinhas. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui, provavelmente... É, um forte nível 1, né? Bem, bem ruimzinho. É uma região de Highlands, inclusive. Interessante, interessante. Talvez seja legal, na verdade, a gente dar uma... Provavelmente eles vão tentar pegar aquela região lá, cara. Hum, é verdade. Ou não, né? Porque pelo que eu tô vendo, eles tão mantendo, né? Ah, mentira, eles tão indo em Kyla Conlu. Hum, tá. Seguinte, galera. Se eles mantiverem essa ideia, né? De ir pra Kyla Conlu e não pra cima de mim... É... Tá ótimo. Eu vou tentar capturar toda essa região da Anatolia primeiro. Isso já me dá uma guinada muito boa no meu War Score e tal. E aí a gente já começa a fazer o esquema aqui, o Seed aqui também nesse forte. Que já vai me garantir aqui já bloqueio na passagem deles pra esse lado de cá da Anatolia. Eles vão ter que pegar esse forte deles pra passar pra cá. Então a gente já consegue ficar de boa. E outra coisa também, né, mano? Vamos começar aqui já com os bagulho da marinha. Inclusive, na verdade, por algum motivo, eles têm muita marinha. Só que a marinha deles é mais transporte, né? Pergou o que eu tô vendo aqui? Deixa eu ver. Mano, não dá pra ver tudo, véi. Ó, eles têm ali seis... É, eles têm mais marinha de transporte. Eles nem têm exército aqui, na verdade, tendo transportado. Mas enfim, vamos lá. Vamos cuidar desses caras. Depois a gente faz o blockade, tá? Então eles vão ficar me fazendo blockade. Vai aumentar o Arxaution e todo aquele rolê, né? Mas enquanto isso, eu vou ir dominando loucamente essa região. E... Mano, cadê, véi? Eles não iam tacar a cara com o Elu? Ué, não entendi. Tá ok. De qualquer forma, esse cara meu já tá vindo pra cá. Eu vou mandar o outro pra cá e o resto vai dominando ali dentro. A gente começou uma batalha aqui. Vamos ver como é que tá. 18 contra... É, só barco de transporte, mano. Barco de transporte pra caramba, tá? É, agora chegou mais. Ó, chegou uns carinha aqui, bom. Eles têm dois halfships. Eu não sei se eles têm flagship, tá? Que seria um negócio meio complicado pra mim, mas não. Eles não têm flagship. Flagship eles não têm, não. Mas será que vai dar bom? Acho que vai, velho. Eu tô vendo aqui os meus galeão tão bem suave e tal. Acho que vai dar bom ainda no final das contas. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui avançando. Dominando essas regiões aqui. Como eu disse pra vocês. Vou tentar o máximo... O mais rápido possível dominar essas regiões. Caracolulu, inclusive, já tá aqui tentando me ajudar aqui no... Mano, você nem precisa de me ajudar aqui, cara. Tá suave. Vai lá cuidar do seu território lá, que ele tá destruindo tudo lá. Inclusive, a região aqui é uma região de Dreadlands, velho. Hum... É, eles tão com muita gente ali, viu, senhor Caracolulu? É, se eu fosse o seu, eu preocupava mais com o seu território lá que comigo. Mas, enfim, a gente ganhou aqui, galera. Ganhamos. Ganhamos de boa. Conseguimos capturar até barcos de transporte. Vou ter uma quantidade razoável aqui. Vou guardar eles aqui. E, bem, vou recuperar meus barcos, né? Tá tudo muito destruído agora. Não tem como nem usar eles. Vou botar eles lá em Constantinopla lá pra recuperar. Enquanto... Mano, devia eu juntar um bocado de grana, viu, velho? Vou falar bem verdade pra vocês. E outra coisa. Marrocos vai chegar. Não vai demorar muito, tá? Não vai demorar muito. Mas, enfim, galera. Vamos esperar, então, um pouquinho. Porque, enquanto não tiver ameaça aqui nessa região, Eu tô suave e tranquilo. Depois eu vou tentar defender Karakonu, se possível. Mas, Karakonu tem tanto forte, mas tanto forte, Que eles vão perder muito tempo. Muito tempo mesmo. Vamos lá. Ok, senhores. Vamos lá. Seguinte. Está acontecendo aqui agora algumas... Vai acontecer algumas batalhas-chave, tá? O Marrocos já começou a chegar aqui com alguns caras. Na verdade, é. O Marrocos começou a chegar aqui com uns caras já. Dá pra ver aqui. Os mamelucos conseguiram dominar aqui, né? Esse forte em algumas regiões aqui. E eu consegui dominar tudo o que eu queria. E dois fortes, inclusive. Na verdade, um forte está quase caindo deles, que é esse. E o outro aqui já caiu. Eu preciso rapidamente chegar aqui com reforço E ajudar eles a ganhar nessa batalha, tá? Essa batalha aqui é chave pra ganhar isso. Tô com um reforço de 22 mil aqui do lado, certo? Só que eles estão com um reforço de mais 19 mil aqui do outro lado ali. Que acabou de chegar. O problema é que esse reforço meu demorou milhões de anos pra chegar, né? Mas eu acho que mesmo assim ainda vai dar pra aguentar. Porque ainda tem essa galera toda aqui. O problema é que se essa batalha não acabar rápido, Vai chegar mais 50k de soldado ali. E o negócio vai ficar complicado pro nosso lado. A vantagem de batalha aqui é neutra. Então é meio que aquela batalha... X1 mesmo assim, né? Brabão. Entre um e outro. É... Mas eu vou te falar, viu? Essa batalha aqui é aquele... Nossa, meu amigo. Eu acho que isso aqui vai dar. É ruim, viu? Tô começando. É... Deu é ruim, meu irmão. Deu foi ruim. Ruim demais. Tá, na verdade quem fugiu aqui foi o meu aliado, tá? Aí o meu exército acabou fugindo junto com ele. Mas, enfim... Deixa eu ver as perdas de batalha. No final das contas. É, enfim... As perdas de batalha... A minha tá um pouco maior. Só que a de atleta acaba compensando um pouco, né? O meu argol sendo dominado, pelo menos eu consigo ir ganhando um pouco ali de influência, né? Um pouco de work exhaustion e espaço. Vou começar agora a fazer mais forte mesmo, depois que a gente fez a primeira batalha marítima, né? A gente vai começar agora a fazer mais forte as revoltas... As revoltas, não. Os blockades. E... Infelizmente a gente não conseguiu pegar esse segundo forte deles, né? E eu vou te falar a verdade. Vai ser difícil a gente pegar, tá? Pegar ali agora vai ser complicado. Eles provavelmente vão chegar aqui... Mano... Eita, porra. Os caras vão chegar... Ah, eles vão ter que dominar esse forte, né? Eles não tem como passar direto. Eles não tem muita opção. Tá? E, mano... Eles vão ter que usar muita gente aqui, véi. Bem, galera, é o seguinte. Eu vou usar um pouco de... De... De mercenário. Tá? Eu acho. Vou tentar contratar um pouco de mercenário aqui. Provavelmente vai ser uma quantidade... Não muito grande. Eu imagino. Tá? É... Eu vou contratar pelo menos um 6. Vou colocar 3k de infantaria em cada grupo. Tá? Eu acho que minha fonte tá meio fraca. Na verdade, tá com 12 mil. Não tá fraca. Mas eu vou tentar poupar main power com isso. Tá? Inclusive, a alça tá me oferecendo, cara. Um grupo de 12 de infantaria. Duas cavalarias e quatro artilharias. Por 13.42 por mês. Tá caro, hein? Tá caro, hein? Nossa senhora! Mas tá muito caro. Durante um ano, 251 mil. Ixi... Meu amigo, sai fora. Tá muito caro isso aí, meu amigão. Tá muito inflacionado. Opa! Olha o que aconteceu. Maluco aqui... Tá achando que tá na Disney, né? Tá... O cara... Ixi, se fudeu demais. Tá... Nossa, pior que... O meu cara acabou aparecendo aqui. Porra! Porra, mercenário! Você apareceu na hora errada, cara! Apareceu muito na hora errada, mano. Putz. Perdi o mercenário. Perdi mesmo. Meu Deus. Filho da mãe. Tá, mas enfim. Vai dar pra chegar ali. Tá ótimo. Acabando a batalha rápido. Isso. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa formosa. Tá. Eles tão me atacando com 35 mil. Ixi. 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 Tá. Seguinte. Até que dá pra eu tentar combater eles ali, tá? Só que... Eles tão chegando com mais 16 mil ali e tal. Não, não vai rolar, não. Vai dar ruim. Se eu tentar combater eles aqui, vai dar ruim. O negócio vai ser começar a batalha e vazar o mais rápido. Não tem como, não. Não tem como, não. Esse forte aqui, eu acho que ele não vai cair tão forte, não. Pelo que eu tô vendo aqui, eles tão tentando o máximo possível puxar aqui pra dentro, né? Do território. E vou me dando uma olhada também na paz, mano. Tá. Por enquanto ainda tá mais ou menos. Tá. Assim que der, é dia 15. 15 a gente vaza, mano. Dia 15 a gente tá vazando loucamente daqui, véi. Tá, vamos lá. Vai, 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 vai. Dia 15... Não vem não, cara. Não vem não. Me ajuda aqui não. Eu quero vazar. Isso. Não. Nossa. Não. Ele foi, véi. Você não fez isso. Nossa, meu amigo. Você fez uma grande cagada. Por que que você foi, meu amigo? Porra, Caiculo. Não era pra você ter ido, não, caralho. É, ele tentou me ajudar, mas ele acabou fazendo uma grande merda. Mas, enfim, eu vou reorganizar o meu exército aqui agora. Tentar botar esses nossos mercenários. Inclusive, vou contratar mais um mercenário. Tá. Eu vou deixar ele ali no cantinho. Inclusive, vamos ver com esses mercenários. Olha lá, ó. O profissionalismo meu já caiu um bocado bom, ó. Caiu, mas não tem tanto, né? Acho que tá bem suave ainda, pra falar a verdade. Tá bem tranquilo. Mas, enfim, vamos pegar esses caras, colocar neles ali. E aí, a gente planeja a nossa próxima ofensiva, tá? O ideal mesmo seria a gente pegar esse forte. Mano, na verdade, o ideal mesmo, assim, o idealzão mesmo, quer saber o que que é? É dominar a bulhufa do... da capital. Se a gente dominasse aqui... Já era. Aí era GG mesmo. Mas, enfim, né, mano? Aí é sonhar demais, né, senhores? Deixa os garotos sonhar, né, irmão? Aí já é sonhar demais. Fica complicado. Enfim, já deu pra dar blockade em quase tudo ali. Muito bom. Isso já deve começar a pesar um pouco em cima do Arxaution deles. Que, inclusive, tá bem maior que o meu. Tá em 2.9. Isso é ótimo. E vai aumentar mais ainda agora com os blockades, né? Muito bom. Enfim, galera, vamos esperar e vamos ver como é que vai ser a minha próxima ofensiva, tá? Calma, muita calma. Ok, senhores, consegui encaixar uma batalhazinha linda e maravilhosa aqui, tá? Bem, basicamente, o que eu fiz foi... Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Começar a fazer um Seed aqui. Aí a MyHawks tentou passar um exército por trás, mas não conseguiu, né? Enfim, eu prefiro desistir do Seed e matar esses 19k de uma vez. Ou tentar, pelo menos, do que, né? Deixar eles passarem ali e depois eles dominarem lá atrás, né? Enfim, se for Stack Wipe, então, meu amigo... Nossa, isso aqui eu vou soltar até foguete. Vamos lá. Ai, ai, ai. Hum... Finge que isso é um foguete. Maravilha, cara, maravilha. As perdas deles de batalha estão em 91 mil, além do... Mano, o Ark Salvation dele tá horrível. Enfim, mano, os caras já estão... Ah, eles estão... O Marrocos tá em guerra com Portugal, mano. Já era, eu ajudei Portugal agora com essa batalha, falar a verdade pra vocês. Mas, enfim, sem problemas, mano. A gente vai continuar aqui, ó. O Marrocos tá mandando um exército deles aqui. Inclusive, a Tunísia tá na guerra também, né? Um cara importante, um player importante que eu acabei... Nem desconsiderando ele total, mas a Tunísia tá bem forte no final das contas. Eu acho que é um bagulho aí que a gente tem que tomar atenção. É, eu acho que aqui vai tá meio ruim, mano. A coisa tá ficando meio apertada pra gente aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas eles estão chegando com muita gente aqui. Tem 35 e tantos mil aqui. É, não tá muito legal, não. Vou dar uma recuada aqui. Estratégica. Eu vou manter o meu consumo de... 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 Manpower por atrito em cima deles. Ah, inclusive uma coisa importante é que... Aí como a gente tem a ideia defensiva, tá? A gente aumenta o atrito no inimigo em mais um. Então, o atrito... Mano, vai corroer o exército dele com o tempo, tá? E... Bem, daria pra gente fazer uma batalha aqui, tá? Dá pra gente tentar fazer uma batalha aqui bem... Bem da hora, falar a verdade pra vocês. Uma batalha aqui nesse... Nesse ponto aqui. Mas eu não sei se compensa. Pra mim, sinceramente, eu acho que é... É mais negócio pra mim deixar eles moendo aí, tá? No máximo possível. Pra perder Manpower. Manpower deles já tá praticamente em zero já. É... Porque... Mano, eles estão com 40 mil no mesmo lugar. O lugar nem tem tanto... Tanto supply. Então, eles vão levar atrito pra caramba. Só o próximo... Próximo mês já... Já vai dar um atrito do caramba. E o atrito só vai aumentar, né? Eu queria muito pegar essa região, mano. Fala bem a verdade pra vocês. Eu queria perder ela, não. Mas é que é negócio, né? Você vai compensar. Ah, vamos tentar. Se não tiver como, a gente recua. Se der muito ruim mesmo, aí eu recuo. E já tá de boa. Como a minha fronte tá com a composição ali de mercenário mais ou menos... Tá de boa. Mano, o arco do chão deles tá muito grande. E o meu tá suave. Tá de boa. Eles ainda não pegaram o nível 11 militar. Nem eu também, né? Optei por não pegar. Mas, enfim... É... Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa batalha. Acho que é o melhor que eu posso fazer. A não ser ver paz. Ah, eles já aceitam paz, na verdade. Mas eu quero fazer uma paz bem benéfica pra mim, tá, galera? Provavelmente o Marrocos vai sair da guerra daqui a pouco. Deve facilitar um pouco, né? Aí, ó. Maravilha. Começamos bem. Vamos acompanhar os rolls. Aí, ó. O meu generalzinho nível 3, né? Como sempre ali, só sucesso. Maravilha. Ó, conseguimos fazer uma belíssima batalha, mano. Perdemos aqui... Sei lá. 8 mil. E matamos bastante. Muito bom. Maravilha. Essa batalha foi boa mesmo. Tá. É... Karakonilu tá servindo como uma distração absurdamente boa pra mim. Tipo... Violenta mesmo. Porque com eles, mano, ali... Segurando os caras, velho. Nossa. Tipo... O tanto de yetrito que eles levaram ali nos territórios de Akakonilu ali. Mano, de Karakonilu, aliás, né? E tudo mais, velho. Foi maravilhoso. Agora... Eles tão querendo chegar aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí. Pera aí. Tá. O cara tá querendo vir pra cá, ó. Ele tá querendo vir pra... Arraca. Vocês tão vendo? Ele tá querendo vir pra cá, irmão. Tá. Ele vai chegar aqui dia. Ele vai chegar dia 13. Meu cara chega dia 20. Hum... Meu amigo, eu vou tentar pegar ele ali, tá? Vou tentar travar uma batalha aqui pra já tirar esses malucos do jogo. E tentar ver se eu consigo... Eita. Tá. Ele chegou com 19 aqui. Sinceramente, eu pensei que esses 19k deles iam vir pra cá com ele, mas não. Eles vieram pra cá. Tá. Agora, né? Fazer o quê? Ah, eles mudaram o... O... O lugar. Beleza. Eles mudaram a posição da batalha. Não, beleza. Aí nos mal. Bem, esse cara aqui, ele tá indo pra Mardin. Mardin é uma região de drylands também, né? Ó, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Tá. Eu vou tentar travar uma batalha aqui. Com certeza. Vai chegar reforço aqui. A gente vai conseguir fazer uma boa batalha. Vai atravessar rio? Acho que nem rio vai atravessar. Ah, perfeito. Belíssima batalha. Travada. Os caras não tem... Tem 15k deles aqui. Nossa. O cara com ele ainda deu... Deu o jeitinho ali dele ali, ó. Já pegou os caras lá. Maravilha. Não vai ser que eu stack wipe, mas vai ser uma bela batalha. Muito bom, velho. Tá. Perdi pouco. Matei bastante. Deixa eu ver aqui como é que tá. 66 a 118. Beleza. Isso tudo tá fudendo com o arc exhaustion deles. Esse é o ponto. Acaba com esse arc exhaustion deles, mano. Leva ao chão. E... Enfim, mano. Se eu tirasse o Marrocos da guerra, seria muito bom pra mim, cara. E eles ainda não aceitam. Eles tão basicamente tudo sendo destruído por Portugal ali. Eles não tão afim de arredar o pé, não. Eu vou tentar ajudar o Karakonuru aqui com a batalha deles. Vamos ver se eu consigo. Vou mandar esses malucos aqui fazer o seed. Agora eles já tão sem main power, tá? Marrocos tão, né? Mamelucos tão sem main power. Eles tão com menos exércitos que eu, tá? Então eu acho que agora tá bem suave. Ó, o cara fugiu. Ele fugiu, mano. Cara, perfeito, galera. Perfeito, mano. A gente tá numa situação agora absurdamente confortável. Maravilha. Tomara que... É... O Karakonu consiga retomar todos os seus territórios. E aí a gente já consegue ficar tranquilo pra avançar por aqui e formar bastante war score. Pra fazer uma paz muito benéfica pra gente. Perfeito. Perfeito. As coisas tão saindo do jeito que eu queria. Eu só preciso mesmo de pegar essas regiões aqui. Até aqui. Isso aqui é da Síria? Isso aqui não é da Síria não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui... A Síria tem claim, mas não é da Síria. O resto vai ser reconquest. Então eu preciso de 68, mano. É bastante coisa, tá? Mas com o tempo dá pra ir trabalhando. Esse é o meu objetivo principal de guerra. Depois a gente tenta pegar mais uns aí. Vamos lá. Tchau. 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 Música Música Ok, senhores, voltando aqui, mano, foi uma campanha militar não difícil, mas demorada. Porque é muito forte que tem aqui, velho, aqui tem um, dois, três, eu dominei os três, eles estão redominando agora esse segundo aqui, na verdade. E eu tô tentando dominar esse outro aqui, tá? Consegui passar um exército aqui, tô dominando ele ali e tal, fiz passe com Marrocos pra tentar melhorar meu War Score, consegui. E, cara, o Marrocos conseguiu redominar toda a região dele, que me ajudou também no War Score. Então, cara, no final das contas, a gente tá bem de boa. O meu War Entusiasmo não tá lá muito forte, assim, porque a minha força militar, no final das contas, não tá tão boa. Eu usei um pouco de profissionais pra levantar um pouco de main power, porque eu tava precisando. Mas, enfim, né, Mamelucos decidiu usar a grana deles, finalmente, né, então eles começaram a contratar 1.400.000 mercenários e, bem, né, obviamente o exército deles deu uma levantada. Mas eles estão todos fodidos, tá? Eles estão com o War Entusiasmo baixíssimo, eles estão com o Ark Zalchon lá no talo e, enfim, obviamente eles estão numa situação muito triste, tá? Bem, bem triste mesmo. E, pelo que eu tô observando aqui, nenhum dos aliados deles quer sair, não, velho. Nenhum deles quer sair, velho. Os caras são, 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 são gente boa. Na verdade, o Hormu sai. O Hormu sai, aí, já dá uma ajudada, né? Já dá uma aliviada aqui um bocado. O problema aqui é que eles vão dominar esse Forte, né? Meio triste, mas eu não tenho muito o que fazer aqui, não, de verdade. É um Forte que fica em Traillands, não compensa eu fechar a batalha ali. E, pelo menos, eles estão sofrendo um atrito do cavalo, mano. E, enfim, né? Isso já dá uma, uma, um pouco, uma aliviada aqui pra mim. Eu vou ir recuando aqui. Eu tenho que tentar dominar esse... Mano, tá tendo uma revolta aqui no Forte, pra variar. O problema é que esse cara aqui que tá nesse Forte aqui, mano, hum... Ele é o problema, irmão. Porque ele tá sozinho, né? Ele tá solitário ali, mano. E, bem, vocês já estão ligados, né? A chance da América é grande. Na verdade, eu vou tentar acabar com isso o que mais rápido possível. Até usar uns pontinhos ali. Porque... Ele tá numa situação bem ruim mesmo. Se eles chegarem com o exército deles aqui, o que tá acontecendo... Ele tá ilhado, né, galera? Tipo, ele tá ilhadaço, mano. Eu vou levar um Stack Wipe aqui. Vai, vai, domina... Nossa, não dominou, velho. Puta merda. Tá. Isso não é legal. Nem um pouco. Nem um pouquinho. Tá, é uma região de montanhas. E eles estão à vantagem. Eu não posso sair daqui. Hum... Cara... Esse maluco meu aqui... Meu amigo... Tá, que dia que eu posso vazar? Dia 28. Tá, vamos... Rezar aqui pro meu cara fazer uma boa batalha até dia 28. Dia 28 você vaza, viu, irmão? Mas vaza com gosto. Vai lá. Isso, vai, vai, vai. Nossa, já demorou, irmão. Vaza, vaza daí, mano. Vaza, irmão. Não! Isso, pelo amor de Deus, meu amigo. Fica aí, não. Vaza. Tá doido. Mas o cara com o Inu agora tá aqui pra nos ajudar, tá? E... Eu acho que vai dar bem bom agora, pra falar a verdade pra vocês. Com esse tanto de cara a mais aqui, né? Vai... Vai dar pra ficar bem suave. Eu só não posso deixar eles redominarem esse forte aqui. Esse aqui que tá aqui. Realmente ele é importante de eu manter ele com a gente. Mas de resto... Eu vou forçar mais um pouco. Porque a batalha... Mano, batalha desse jeito aqui de novo com os mamelucos... É... 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 Tipo, nunca. Tem que aproveitar mesmo. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte. A gente perdeu uma batalha por, tipo... Dois... Dois segundos. Sei lá. É aquele esquema, né? Se... Tudo que vai dar errado por um dia, vai dar errado. Tá ligado? Tudo que dá pra dar errado por um dia, vai dar errado. E deu. A gente perdeu uma batalha grande que se a gente tiver ganhado. E eu ia conseguir fazer uma paz melhor. Mas eu não vou conseguir por causa disso. E é o seguinte. O que vai acontecer aqui então, tá? É... Basicamente o que eu vou fazer vai ser dominar a Anatólia. Certo? Toda essa região aqui da Anatólia aqui... Pra completar a minha missão. Eu vou anexar ela. Ok? É... Inclusive, na verdade, tem essa região aqui também. Que eu não sei se ela tá... Se ela faz parte do... Do... Do meu... Do meu objetivo de dominar a Anatólia. Olha, pra gente ver isso... É só a gente vir aqui. Aqui, ó. Ahn... Conquistar a Bulgária. Aqui, ó. Central Anatólia. Alô, dá pra ver que não é, né? Beleza. Então, só dominar aquelas partes do norte ali. E depois dominar esse maluquinho aqui que tá de boa. Então, perfeito. Tá, galera? A gente consegue então fazer a paz já. É uma paz bem de boa pra gente. É... Só que eu queria reconquistar alguma coisa ali pra Síria. Mas mesmo assim, galera... Pra vocês terem noção, pra pegar uma região pra Síria... Meu War Square já vai pra 95 o custo. Ou seja, se eu fosse pegar alguma coisa pra Síria... Seria uma ou duas regiões e olha lá... O reconquest aqui é muito caro. E sim, eu passei a dominação pra Síria, tá? Então, enfim... O ideal seria eu declarar uma guerra de reconquest pra Síria, né? Não o que eu fiz. Então, eu vou dominar essas regiões. Pegar uma grana boa mesmo. Acho que é o melhor que eu posso fazer. Encerrar essa guerra logo. E o meu Over Extension vai pras alturas. O meu... O meu Aggressive Expansion vai estourar num nível absurdamente astronômico. Só que os Mamelucos, por exemplo, não vão poder entrar nessa coalizão. Então, eu vou ter que garantir... Que a gente vai ter exército. Que a gente não perca as nossas alianças. Eu vou escorar na Polônia, Áustria e Muscovy. Tá? Muscovy, na verdade, eu ainda tô... Eu não tô aliado com eles. Mas eu posso me aliar com eles. Mas, enfim... Eu vou me escorar nesses caras... Pra garantir... Que a gente não vai ter nenhuma guerra de coalizão contra mim. Porque o cara tem que ser muito louco pra me atacar. Tá? Ele pode fazer uma coalizão. Mas ele não vai me atacar. Enfim... É... E outra coisa também que me fez declarar... Pegar essas regiões aqui ao invés de fazer reconquista pra... Pra... Pra Síria. É que os meus missionários estavam à toa. Meus missionários realmente estavam à toa. Tá? Então, eu... Pô, velho. Tava tudo à toa. Eu vou dominar umas regiões pra converter, né? Aí, ó. Agora a gente tem um monte de região pra converter. E também a gente tem o National Rest. Que não tá tão alto, pelo incrível que pareça. Por causa que o meu religioso está bem de boa. Então, cara. A gente conseguiu fazer uma... Bela guerra. Tá? É... Se na última batalha eu tivesse conseguido ganhar junto com o Caracão e o Luke. Foi por um segundo que a gente não ganhou. Teria sido melhor ainda. Mas... Tá bom. Né? Dinheiro pelo menos não falta. Inclusive, falando de dinheiro. Eu preciso dar Embrace rápido. Nessa instituição que até agora, inclusive, eu não dei Embrace. Certo? E eu tô quase, inclusive, pegando préstimos pra pegar. Eu não sei. Vamos ver. Acho que na verdade eu vou reduzir a manutenção depois. E juntar um dinheirinho rápido pra pegar ela. Quanto mais tempo passa também, mais barato ela fica. Mas, enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Certo? Próximo episódio, a gente vai dominar esse maluquinho aqui. Ramazan. Completar o objetivo da Anatólia. Certo? Que esse objetivo, inclusive, ele me dá como... Como recompensa mais clãs permanentes. Não nas regiões aqui. Eu não sei se é nessa região aqui. Mas ele dá em umas regiões aí. Talvez a gente vai começar a entrar um pouco mais nessa região aqui. Não sei. E... Enfim, né? Tretar também com essa Hungria, velho. Nossa. Eu tenho que dar um jeito de matar essa Hungria, mano. Não sei como, galera. Se vocês tiverem alguma sugestão de como eu faço pra quebrar uma aliança da Hungria com França. Putz, mano. Essa aliança aí é de fuder o rolê mesmo. Maldita França, cara. Mas, enfim, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Deixar pra seus amigos. Porque isso ajuda demais. E sim. Até a próxima. Fui.